A filosofia para tempos difíceis. Qual é a resposta da filosofia maneira clássica que propõe Nova Acrópole para o momento atual? Nós estamos vivendo um momento de turbulência, estamos com esse desafio, uma necessidade de realmente refletir sobre as causas, os porquês daquilo que estamos passando, mas também não basta só isso. Além disso, nós temos que encontrar uma saída, uma possibilidade do ser humano viver essa crise de uma forma melhor e aprendermos também através das dificuldades. E dessa forma, nós pedimos aos nossos alunos de Nova Acrópole que fizessem perguntas sobre esse tema. Então, em primeiro lugar, vêm todas essas perguntas, mas por que aconteceu isso? Por que estamos vivendo isso? Por que aconteceu isso nesse momento de uma forma até relativamente inesperada para todos nós? Por que o adoecimento que nos afeta tanto e as pessoas da nossa família, nossos amigos, a morte que se aproximam de uma forma muito mais clara na vida de todas as pessoas e passamos a falar desses temas? Então, todas as vezes que nós começamos a perguntar os porquês, querer saber as causas das dificuldades, dos acontecimentos, nós estamos trazendo à tona esse potencial de filósofos que todo ser humano tem. Porque o filósofo é esse que faz a pergunta, é esse que quer saber as causas, é esse que quer encontrar uma resposta, mas que tem dentro de si também o germe da bondade, da generosidade. Então, ele quer uma resposta não só para si, que o aspecto da resposta seja só uma teoria intelectual, não, ele quer uma resposta que também possa solucionar as dificuldades dele e de outras pessoas. Então, esse espírito de bondade, de fraternidade que é ingênito no ser humano, ele vem à tona também nos momentos de dificuldade. Isso a gente pode constatar. Então, a gente percebe que a partir do momento que nós queremos saber um pouquinho mais, queremos descobrir os porquês, já começou a nascer aí esse filósofo e especialmente o filósofo à maneira clássica, que é a forma como nós trabalhamos a filosofia em Nova Acrópole, ela é uma filosofia que tem um propósito de ser vivida, não uma teoria, mas uma filosofia que te prepara para ser um ser humano melhor, para ter uma vida em sociedade melhor. A filosofia à maneira clássica é aquela que vai combinar os princípios morais, éticos, os valores humanos com uma vivência disso. É transformar a nossa conduta, nosso modo de vida através desses princípios. E, obviamente, como nós estamos falando das causas dos problemas, das respostas mais profundas, A filosofia, ela vai trazer para nós referenciais, princípios, fundamentos. Eu não vou falar das aplicações de forma detalhada desses fundamentos. Então, vai caber a cada um de nós, nas diversas situações, são múltiplas situações, as mais diversificadas, em que nós vamos aplicar os mesmos fundamentos. Porque se eu falo de princípios, causas, fundamentos, eles vão poder ser aplicados na situação cotidiana que nós vivemos, na nossa convivência, com a nossa família, aqueles que têm necessidade de estar indo ao trabalho vão poder aplicar. Enfim, nós vamos poder pegar todos os princípios filosóficos e colocar em prática na nossa vida. Então, isso que a proposta dessas pequenas respostas que nós vamos fazer, para que cada um vá até as raízes e, tendo bons referenciais, boas raízes e bons princípios, eu vou poder ter uma boa capacidade de fazer a escolha inteligente de como eu deveria atuar com o ser humano. Qual é essa resposta humana diante de cada uma dessas situações tão novas, às vezes, e tão desafiadoras, tão difíceis, que tem se apresentado diante de cada um de nós. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de relembrar que esse momento de turbulência, de dificuldade, de crise, tem a ver com o momento também de repensar, refazer, renovar. A própria etimologia da palavra crise vem do grego e tem relação com mudança, e tem relação com esse verbo que quer dizer eleger, determinar. É aquele momento onde o nosso sistema de vida sofre uma inflexão, ele tem que, ele desequilibra, então ele precisa ser reconstruído, renovado, e ele tem duas opções, duas possibilidades, é um caminho que a gente vai poder, através da crise, crescer, estabelecer um equilíbrio, um outro patamar de consciência, aprender, e a outra possibilidade é esse sistema desequilibrar tanto que ele vai se colapsando. Então, o que nós devemos aproveitar esse momento para reestruturar um sistema que a gente não domina todos os fatores da melhor forma possível, para que a gente possa aprender, transformar. Então, todas as vezes que a gente tem um sistema de vida, que ele tem vários elementos, e como diziam os filósofos estoicos, a coisas que não dependem de nós, que não estão sob o nosso domínio, sob o nosso controle, a gente poder definir aquelas que sim estão sob o nosso controle, aquelas sob as quais eu posso trabalhar. E através dessa renovação e reconstrução, nós podemos trabalhar com um outro nível de equilíbrio, com o maior grau de sabedoria, com o maior grau de experiência, de expressão humana, que é isso que nós queremos, um ser humano melhor. Em última instância, nós não queremos um monte de coisas no mundo, nós queremos um mundo com seres humanos melhores. Então, do ponto de vista filosófico, essa crise exige um novo estado de equilíbrio, exige um processo de evolução do ser humano, exige que a gente reconstrua. E para reconstruir algo, o que é mais importante, é nós termos claro o que é essencial e o que não é essencial, para deixar claro também quais são as bases sobre as quais eu vou construir esse novo equilíbrio, essa nova etapa de vida. Quais são os princípios que devem me nortear? Quais são os ideais de vida? Quais são os modelos de referência que nós vamos usar para caminhar naquela direção? Porque quando nós estamos em crise, nós ficamos perdidos, não sabemos para onde ir. E isso vai levando a gente a ter uma angústia ainda maior, porque eu não sei a causa, não sei como me posicionar nesse momento que eu vivo e também não sei para onde eu vou depois. Então, me gera uma certa incerteza frente ao futuro, e gera uma certa, até às vezes chegando ao desespero, mas e o que eu vou fazer depois? Então, eu tenho que traçar um caminho. E esse caminho é fundamentalmente baseado nesses valores humanos que vão nortear os próximos passos. Quais serão os nossos próximos passos? Como que vai ser esse futuro? Então, eu tendo claro para onde eu tenho que me dirigir, aí sim eu posso dar os passos no momento certo, naquela oportunidade que a vida vai me propiciando, mesmo com todas as dificuldades. Então, esse é o primeiro panorama geral que nós temos que ver frente a esse momento que nós vivemos e tantas e tantas respostas que nós podemos ter e tantas ações que são possíveis e nós vamos poder falar um pouquinho sobre isso. Então, vamos começar as perguntas. A primeira pergunta é como será o mundo depois da pandemia? Não sabemos responder isso. São muitas variáveis, né? Mas eu posso me perguntar como eu serei após a pandemia? Que ser humano eu quero ser? Como eu devo estar depois? Qual é o meu propósito? Porque aí eu posso eleger ser um pouco melhor, ter maior grau de sabedoria, ter maiores capacidades, maiores elementos, virtudes humanas para lidar com as situações mais adversas. Porque às vezes nós achamos que as situações são complexas, são dificílimas. Só que diante de uma situação, o ser humano tem bastante inteligência, bastante potencial, ou seja, nós somos capazes de resolver situações que a gente nem imaginava. Então, quanto maior é a capacidade que eu tenho de vislumbrar esse melhoramento e trabalhar para esse melhoramento e crescimento humano, essa evolução interior, mais preparado eu vou estar para qualquer situação que se apresente. E quanto mais preparado está o indivíduo, mais ele funciona como um pilar, como um ponto de apoio para aquelas pessoas que estão à volta dele. Porque não basta eu ser uma pessoa que vou resolver situações, eu preciso pensar que outros que talvez não tiveram essas condições de desenvolver esses elementos humanos, possam precisar. Então, para cada ser humano que se desenvolve, há uma potencialização dessa sociedade. Ela se torna também mais forte. Se um ser humano conquista uma virtude, um grau de sabedoria, isso se soma para toda a sociedade desde que ele coloque a sua virtude a serviço do conjunto da humanidade. Que essa virtude não seja só para si próprio. Então, esse elemento da bondade do ser humano é fundamental, porque ele tem que vir junto com essas capacidades humanas que cada um de nós vai desenvolvendo. Segunda pergunta, como viver de forma inteligente os momentos difíceis? Os momentos difíceis nos mostram as nossas limitações, nos mostram aquelas capacidades que ainda são latentes. Aquilo que nós precisamos desenvolver, aquilo que eu ainda não sei, os elementos psicológicos que eu ainda não domino, as características da minha mente que eu ainda preciso desenvolver. Então, é uma oportunidade para eu enxergar esses pontos de fraqueza que muitas vezes acontecem, vem à tona, na dificuldade e através desses pontos que eu consigo perceber em mim mesmo, eu posso falar, bom, vou trabalhar esses elementos. Então, eu vou desenvolver esses valores, fortalecer esses pontos e isso vai ser a ferramenta que eu vou ter para enfrentar qualquer dificuldade do momento atual e aquela que possa vir no futuro. Então, eu vou dar alguns exemplos. Talvez eu não tenha tanto amor ao trabalho, talvez eu não faça o trabalho de uma forma tão dedicada, tão bem feita. E isso eu posso fazer, mesmo que eu esteja não necessariamente no ambiente de trabalho, mas que estou trabalhando em casa ou que o meu trabalho já é só em casa mesmo. Com tudo que eu puder fazer, eu vou poder aprimorar e aprender a amar o trabalho. eu vou poder aprender coisas que eu não sabia antes, aqueles que estão tendo que fazer sua própria comida, que às vezes não sabiam cozinhar antes, vão poder aprender a cozinhar, vão aprender sobre tolerância, vão aprender a valorizar coisas extremamente simples da nossa vida, momentos tão delicados, pequenos, que serviram para a gente de coisas tão preciosas. Será que a gente precisava de tantas coisas, de tantas experiências externas ou às vezes pequenas coisas do dia a dia poderiam nos enriquecer profundamente, nos trazer tantas coisas belas? Será que isso não poderia ser aprendido então no dia a dia? Aprender a separar o que é essencial, o que é profundo e o que é supérfluo? Quantas vezes nós colocamos energia no supérfluo e pouca energia no essencial? Então, nesse momento, também eu posso aprender sobre isso. A dificuldade, ela é um ponto que me pressiona no bom sentido da palavra, que gera essa pressão para nascer algo de bom no ser humano, que é aquela ideia que Sócrates falava da maieutica, que é esse parto da alma, essa força de propulsão das capacidades humanas que nós tanto necessitamos na nossa sociedade. Terceira pergunta, como lidar com o medo nesse momento? Qual a melhor atitude para ajudar as pessoas? O medo, que é um tema bastante atual, muito presente na vida das pessoas, medo de adoecer, medo de morrer, medo de perder alguém que é um ente querido, medo de perder o emprego, medo do que vai acontecer depois, tantos medos. O medo, filosoficamente falando, ele tem uma chave positiva, em certo grau, ele me dá a prudência para que eu me prepare, para que eu reflita, mas quando é um medo excessivo que me domina, esse medo me paralisa, ele bloqueia a minha razão, bloqueia o meu bom senso e bloqueia a minha ação. Então, ele se torna negativo, aí é quando ele se transforma em uma espécie de terror, de pânico. Então, eu perco a iniciativa, perco a capacidade de raciocinar, de encontrar saídas, respostas, bloqueia a minha inteligência, eu não sei o porquê das coisas, eu fico irracional, eu fico mais emocional e não vejo o fundamento, o bom senso das coisas, eu perco essa capacidade de ser objetivo. Então, eu preciso ter prudência, mas eu preciso aprender a dominar um pouco essa emoção exacerbada e canalizar essa energia para os bons sentimentos e para uma boa iniciativa. Isso significa aprender também a se conhecer melhor e a se dominar um pouquinho melhor, a educar as nossas emoções para que elas expressem o melhor, porque a gente tem bons sentimentos, boas emoções, só que a gente precisa trazer isso à tona. Então, uma ação refletida, ela é uma ação com uma coragem, coragem entendida como agir de coração, não agir intempestivamente. É aquela que vai me dar a chave de saber agir da maneira correta, no tempo correto e fazendo aquilo que é necessário. Essa é a chave de uma boa ação. E o cuidado que nós devemos ter com medo, porque o medo também pode nos levar ao egoísmo. É importante eu ter saída inteligente, mas não só para mim, para as pessoas também, porque quando eu fico muito acuado pelo medo, eu me preocupo só com aquele espaço, com aquele pouco mundinho que existe em mim mesmo à minha volta. Então, eu preciso também combater o medo nesse sentido, porque ele é um grande gerador do egoísmo. Outra pergunta. Quando vivemos num momento de crise, muitas vezes nos vemos paralisados, sem saber o que fazer para prosseguir. O que podemos fazer para entender melhor nosso papel dentro de uma crise? Bom, para que a gente saia um pouco desse momento restrito, desse tempo histórico, desse momento difícil, confuso que nós vivemos, nós temos que aprender a amar a história, aprender qual é a história. O filósofo gosta de estudar a história. Por quê? A história é a nossa memória, é uma mestra da vida. E se a gente olha para a história da humanidade, nós vamos ver que a humanidade já passou por uma série de dificuldades, crises severas. Nós já passamos por pestes, guerras, intolerâncias, fanatismos, confrontos violentos, catástrofes da própria natureza, catástrofes provocadas pelo ser humano, pela ignorância do ser humano, guerras. Enfim, foram muitas e muitas experiências que nós poderíamos colecionar ao longo da história. E a humanidade sempre se levantou. A humanidade começou outra vez. Ela reconstruiu coisas sensacionais, pessoas que encontraram chaves de reconstruir dentro de si e fora de si, que voltaram a viver de uma forma normal, que voltaram a viver até melhor, porque quanto mais a gente ficar atento ao momento que nós vivemos, quanto mais tiramos lições deles, melhor nós vamos ser depois. Então, nós temos que olhar para essa capacidade humana. O ser humano tem um potencial gigantesco. E ele pode lançar a mão disso. E a história comprova isso. E o que nós temos que falar para desenvolver? Não é só teórico, mas é uma sabedoria de ação, aquela que vai nos colocar, de fato, em contato com a vida, em respostas bem objetivas para a vida. Bondade, iniciativa, fortaleza, no nosso trabalho, no ambiente onde nós estivermos, com a nossa família, todos esses elementos que são potenciais humanos, que vêm à tona nessas crises históricas que nós já tivemos, também eles podem começar a germinar a partir de agora. eu não preciso esperar, passar a crise para fazer. Eu tenho que começar a cultivar esses germes dessa natureza humana potencial e fazer isso crescer no coração de cada um. Então, outra pergunta é que diz, bom, e nesses períodos de dificuldade, nossos ciclos, estados de ânimo, são muito variáveis, às vezes tendemos à tristeza, à depressão, como superar isso? E uma chave importante, quando nós colocamos foco da nossa atenção, foco da nossa energia de vida, nas dificuldades, como isso me afeta, o que isso me desequilibra, como o que eu vou perder, Enfim, eu no meio da crise, e só pensando nesse eu mais pessoal, nós começamos a sofrer muito mais. E quando nós pegamos essa energia de vida e deslocamos, primeiro para compreender as causas, encontrar chaves, saídas, tomar iniciativa, pensar no outro, quando a nossa energia de vida olha para o outro ser humano, pensa no outro, nós acordamos forças dentro de nós, elementos de bondade que não estavam ativos. Nossa capacidade de resolver situações é muito maior, porque nós sentimos a necessidade do outro. Então, a chave para o nosso ânimo ficar sempre menos instável e um pouco mais elevado é pensar um pouco mais no outro, na necessidade do outro. E isso vai nos fazer ser mais fortes para vencer as nossas próprias fraquezas e crescer. Mais uma pergunta. Quais são as verdadeiras causas de uma crise? O que podemos fazer para ajudar? Bom, assim como a natureza, a vida, a história humana, a sociedade, os fatos e acontecimentos de uma sociedade, eles respondem à lei da causalidade. para a filosofia não tem o acaso, nós trabalhamos com uma objetividade, temos causas que geram efeitos, esse é o mundo que nós vivemos. Então, a história da humanidade, ela está regida pela lei de causa e efeito, só que muitas vezes são múltiplas causas e nós não vamos poder falar é a causa especificamente tal, é um conjunto de elementos, é um conjunto de causas que foi gerando e isso também deve nos levar a uma reflexão. Por que chegamos a esse momento de tantas dificuldades e no meio de uma dificuldade, tantos desencontros, tantas faltas de resposta? E a outra continuação da pergunta, né? Frente à crise, o que fazer agora, aqui, nesse momento que nós vivemos? Ser quem nós somos? Ser capazes de manter a nossa ética profunda, os nossos valores, ter uma ética, uma moral, não frente às pessoas, mas profundamente diante da nossa própria consciência. Ser capaz, por exemplo, de continuar vestindo-se esteticamente, amando a ordem, a beleza, nas nossas casas, mesmo que nós estejamos sozinhos. é algo que eu tenho diante de mim mesmo, estar profundamente consigo mesmo, com aquela parte mais profunda que existe no interior de cada ser humano. Mesmo que nós não tenhamos estímulos externos, mesmo que não tenham tantas pessoas, mas tudo aquilo que nós carregamos dentro de nós, continua conosco. Então, essa capacidade de estar participando ativamente da vida, presente no mundo, com todas as dificuldades, buscando ter iniciativa, mas ao mesmo tempo, estar conosco intimamente, essencialmente, com a vida presente, disposto para o necessário, com toda boa ideia, com toda ideia profunda, pura, estar junto ao que é belo, ao que é justo, aquilo que existe no coração de cada um, que é justo, o que é bom, isso nos acompanha sempre, independente das circunstâncias, independente se nós vamos ser vistos ou não, independente se tem muitas ou poucas pessoas conosco. E isso, essa capacidade de manter essa fidelidade a valores, a princípios essenciais humanos, nos faz estar mais harmônicos com o fluxo, com o ritmo da história, nos faz caminhar a favor dessa lei que promove a evolução através dos acontecimentos. E uma última pergunta, vivemos em um momento de decadência da sociedade, o que podemos aprender com essa pandemia? Bom, nós perdemos muito nessa sociedade atual, perdemos muitas coisas, perdemos, por exemplo, o valor da generosidade, como eu falava antes, das coisas simples, de admirar o que é belo e simples, de gerar à nossa volta, elementos de estética, de harmonia, perdemos, às vezes, o bom senso, nos deixamos levar por muitas vozes, muitas opiniões, e é um fluxo enorme de opiniões, esse bom senso tão simples, tão direto, tão objetivo, foi sendo perdido, esse senso de justiça, de bondade com o outro ser humano, muitas coisas estão ficando para trás, e esse é um preço alto de uma sociedade que desenvolveu em muitos aspectos, mas deixou alguns para trás. Então, estamos, sim, em uma decadência em muitos aspectos, nesses elementos humanos, principalmente. Mas, ainda existe no nosso coração, nos olhos das pessoas, principalmente daquelas pessoas mais puras, mais generosas, uma criança, nós temos esses elementos de bondade, beleza, de justiça, de fortaleza, de coragem, ante a vida. Então, nós devemos ter confiança, ter fortaleza, e voltar a expressar, voltar a mostrar essa bondade que existe no coração de cada um de nós, sem medo, sem vergonha, voltar a viver essa bondade, voltar a viver essa beleza, essa justiça, mesmo nas dificuldades, apesar das dificuldades, e acima das dificuldades. e eu tenho certeza que se nós tivermos essa atitude de colaboração, de sabedoria, de sentido de fraternidade, de uma capacidade de aprender sempre, com tudo e com todos, nós vamos atravessar bem essa crise, porque nós vamos ter as perdas, nós vamos ter as nossas tristezas, mas também vamos saber que existe um valor em ser humano, existe uma capacidade de sempre aproveitar o aprendizado, que cada um pode recolher, e não só para si, mas como eu falava anteriormente, cada ser humano que cresce, cada ser humano que conquista um pouco de sabedoria, saber colocar essa sabedoria a serviço das pessoas, a serviço do todo da humanidade, para compor esse potencial enorme, que é a nossa humanidade, o mundo onde nós vivemos. Eu agradeço a todos vocês, quero que estejam sempre conosco, participando, nossa live vai terminar, mas depois eu vou responder as perguntas, no próprio Instagram, então vocês podem consultar lá, que estarão lá as respostas, e desejo uma boa noite, e que possam desfrutar bastante de tudo que Nova Acrópole tem para oferecer para todos, de respostas, de ensinamentos, que Nova Acrópole também recolheu, de muitos sábios, muitos filósofos que nos antecederam, e podem trazer para nós pérolas de sabedoria. Uma boa noite a todos. Obrigada. Obrigada.